Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todas as noites, a partir das 18 horas, nós estamos aqui, ficamos até mais ou menos 18 horas e 30 minutos para responder, para atender aos questionamentos de vocês. Esse programa está no ar via internet porque a equipe técnica da TVE se esmerou em fazer com que esse programa permaneça no ar. Então, nós estamos tratando de diversos assuntos e esse é um programa de perguntas e respostas. E eu quero já, de imediato, colocar aí no ar os endereços para que vocês possam perguntar sobre os direitos que nós todos temos. Vocês podem perguntar através do nosso WhatsApp ou então podem perguntar através do nosso e-mail. São esses os endereços que nós temos para responder as perguntas que serão todas, absolutamente todas, respondidas. Elas chegam aqui, ficam guardadas, armazenadas e, por ordem de chegada, nós vamos respondendo a todas as perguntas que chegarem aqui. Está bem? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então já sabe, você clica no site da TVE e vai lá no botãozinho onde diz TVE ao vivo e assiste em qualquer lugar via internet. Pode ser por telefone, pode ser no... tem telefonezinho hoje que você assiste tudo, não é? Então você assiste no telefone, no tablet, no notebook, em qualquer lugar você assiste o nosso programa. Bem, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui mais uma vez a doutora Luciana Souza. Boa noite, doutora Luciana, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Doutora Luciana, o nosso tema hoje é aposentadoria especial. E tem muita gente que não sabe bem o que é aposentadoria especial, como funciona, tem gente que acha que tem direito, tem gente que acha que não tem mais direito. Então eu já vou lhe fazer uma pergunta no começo, doutor Luciana. E eu vou lhe dar o tempo que a senhora quiser para responder aos questionamentos, ao questionamento sobre o que é aposentadoria especial e quem tem direito a esse benefício. Muito bem. A aposentadoria especial é um benefício da previdência social previsto para aqueles trabalhadores que estão sujeitos em suas atividades profissionais a agentes nocivos à sua saúde e integridade física. Então, é um benefício concedido com tempo reduzido. Na maioria dos casos, 25 anos de contribuição. Em alguns casos específicos, pode ser reduzido até para 15 anos de contribuição, mas aí casos muito específicos. Ou 20 anos, mas na maioria dos casos, a gente utiliza os 25 anos de serviço em condições especiais. O que são essas condições especiais? São aquelas pessoas que trabalham sujeitas a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos no seu trabalho. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com... que têm um ruído muito elevado no seu ambiente de trabalho. Pessoas que estão sujeitas a agentes químicos, mantêm contato, por exemplo, com óleos, graxas, compostos de hidrocarbonetos. Tem várias espécies de produtos químicos que podem ser já, sim, uma aposentadoria especial, desde que comprovada a sua atividade, a sua nocividade, desculpa, à saúde do trabalhador. Então, por que esse benefício é concedido com tempo reduzido? Justamente porque, como esses agentes são agressivos à saúde do trabalhador e essas agressões são cumulativas ao longo do tempo, então, nesses casos, a própria legislação prevê que o trabalhador possa se afastar, possa se aposentar antes do período previsto, que seria 35 anos para homem ou 30 para mulher, que seria o período, no caso, para a antiga aposentadoria, para o tempo de contribuição. E diga uma coisa, doutora Luciana, com essa pandemia que durou esse tempo todo, que está durando esse tempo todo, aumentou muito o número de pedidos de aposentadoria por tempo especial ou não? Aumentou, sim. A gente sofreu muito com o desemprego nesse período de pandemia, então, muitas pessoas vieram a buscar, de todas as formas, todo o direito que possuía uma aposentadoria, seja ela especial ou comum ou puridade. Então, aposentadoria especial também. Muitas pessoas ficaram sem trabalho e precisaram ir buscar a sua aposentadoria, muitas vezes até antes do que gostariam. E como a aposentadoria especial é concedida com o tempo reduzido, sim, ela está sendo muito buscada. Doutora Luciana, eu gostaria de saber, e os nossos telespectadores também, como ficou a aposentadoria especial após a reforma da Previdência? E muita gente quer saber também se ainda é possível obter esse benefício depois da reforma da Previdência. É possível, doutora Luciana? Sim, ainda é possível, porém, foi um pouco dificultado o acesso a esse benefício com a reforma da Previdência. Por quê? Antes da reforma, bastava comprovar os 25 anos de atividade especial para poder obter esse tipo de benefício. Não existia o requisito de idade mínima. Agora, com a reforma, sim, além do tempo de serviço, ainda precisa ter a idade mínima de 60 anos. Também é possível utilizar uma regra de transição. A reforma prevê uma regra de transição para aqueles trabalhadores que estavam já a caminho de completar os 25 anos, mas ainda não tinham fechado na data da emenda constitucional. Como é que é essa regra de transição? É uma soma da idade com o tempo de serviço especial do trabalhador. Então, quando a pessoa tem, no mínimo, 25 anos de atividade especial, pode ter mais, e somando com a idade, fechar 86 pontos, aí sim pode também ter direito a esse benefício pela regra de transição, mesmo que não tenha aquele mínimo de 60 anos de idade. Doutor Luciano, eu vou lhe perguntar agora uma curiosidade minha, assim. Antes disso, como é que era o negócio da aposentadoria especial? Não precisava ter idade, não precisava somar, não precisava somar. Como é que era a idade? Como era que era isso? Isso mesmo. Antes da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, não precisava, não tinha nenhuma idade mínima prevista para a aposentadoria especial, bastava completar os 25 anos de atividade especial, comprovadamente especiais. Isso também acontecia para a aposentadoria comum. Mesmo se aplicava a aposentadoria por tempo de contribuição, também não tinha idade mínima. Bastava ter 35 anos de contribuição no caso do homem ou 30 anos de contribuição no caso da mulher. A única espécie de aposentadoria que tinha o requisito da idade antes da reforma era a própria aposentadoria por idade, só essa que tinha o requisito da idade. Porém, agora, sim, está se exigindo esse requisito, tanto da aposentadoria especial quanto das outras espécies. A não ser, claro, uma aposentadoria por invalidez, mas tanto aposentadoria comum como especial, sim, tem que ter uma idade mínima. Doutor Luciano, é o seguinte, a senhora falou em comprovação, comprovar quantos anos tem de trabalho especial e eu quero lhe perguntar assim, como é feita essa comprovação de atividades exercidas em condições especiais? E até pergunto mais ainda, e se as empresas, a empresa em que a pessoa trabalhou, já fechou, desapareceu, com a pandemia principalmente, como é que ficam essas provas? Sim, essa questão é muito importante, porque não basta ter o tempo de atividade especial, precisa comprovar o tipo de atividade exercida e quais os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho e essa prova compete ao segurado. O segurado, quando vai requerer a sua aposentadoria especial no INSS, precisa, sim, comprovar para ter direito a esse benefício. Então, normalmente, o que se faz? Hoje, o documento que é exigido pela legislação previdenciária é o perfil profissiográfico previdenciário, a sigla é PPP. Esse documento deve ser solicitado pelo trabalhador na empresa. Então, a empresa que deve fornecer esse documento ao segurado, esse documento é embasado num laudo técnico que cabe à empresa providenciar, contratar um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Então, o médico do trabalho ou o engenheiro faz esse laudo e, com base nesse laudo, vão ser feitos os PPPs de cada trabalhador. Então, esse é um formulário previsto hoje na legislação previdenciária. Antigamente, existiam outros formulários, o DSS 8030, o SB40. Então, a prova sempre é feita conforme a época de prestação da atividade. Agora, a questão, realmente, é quando a empresa já fechou. Então, é preciso buscar outros meios de prova. Como a gente, muitas vezes, o segurado não tem a documentação da empresa e não tem nenhum contato, por exemplo. Primeiro, se tentaria o contato do síndico da massa falida, se houver, para pedir, para buscar essa documentação junto ao síndico. Então, mas nos casos em que não se tem contato nenhum nem de massa falida e nem dos donos da empresa de ninguém, então, tem que se buscar outros meios de prova, como, por exemplo, testemunhas, colegas do segurado, por exemplo, que presenciaram o trabalho dele e que possam declarar como eram as atividades daquela pessoa na empresa. Além de testemunhas também, laudos similares, por exemplo, laudos de empresas do mesmo ramo de atividade e do mesmo cargo que aquele funcionário exercia. Então, é possível se solicitar também essa prova similar. Então, e todos os outros meios de prova em direito adquirido, em direito admitido, até uma perícia judicial, se for o caso, de ação judicial, uma perícia em um estabelecimento similar também é possível fazer. Doutora Luciana Souza, que está falando hoje sobre direito do trabalho, o tema temático dela de hoje, direito previdenciário, aliás, e o tema de hoje é a aposentadoria especial. É sobre isso que a doutora Luciana está falando no programa de direito previdenciário. Doutora Luciana, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho aqui, é só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com a doutora Luciana Souza, que está tratando de aposentadoria especial. Quero agradecer ao pessoal da técnica da TVE, que nos deixa no ar via internet. Esse programa está sempre no ar, via internet, pelo trabalho que é desenvolvido aqui pelo pessoal da técnica da TVE. Lembrando também que os endereços para as perguntas que vocês nos mandam, esse é um programa de perguntas e respostas, são esses que estão aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, ou então podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp. Mas se quiser assistir o programa ao vivo, basta clicar no site da TVE e procurar lá TVE ao vivo. Aí você clica e vai assistir o programa em qualquer lugar que estiver. Está bem? Doutora Luciana Souza, tratando hoje de aposentadoria especial. E uma pergunta aqui de uma telespectadora que quer saber o seguinte, doutora Luciana. Uma pessoa que trabalhou, vamos supor, por exemplo, durante 10 anos numa atividade especial. Aí ela mudou de atividade. Ela continuou trabalhando, mas não em atividade especial. Ela pode requerer esse tempo de aposentadoria especial depois, quando for se aposentar, vai contar com um tempo maior ou não? Bom, aí também existe uma diferenciação se o tempo foi anterior à reforma da Previdência ou posterior. Como é que funcionava a conversa? É possível, sim, fazer uma conversão de tempo especial em comum para poder misturar os dois tempos. Então, misturar o tempo especial com o tempo comum. O tempo especial, ele é calculado da seguinte forma. No caso dos homens, como é que ele era calculado antes da reforma? Ele é multiplicado por 1,4. Então, por exemplo, nesse exemplo que o senhor falou aí, de 10 anos de atividade especial, valeria como 14 anos de tempo comum. No caso das mulheres, valeria 20% a mais. Então, seriam, em vez de 10 anos, 12 anos de tempo comum. Convertido em tempo comum, ficaria 12 anos. Por que existia essa diferenciação? E ainda existe. Por quê? Porque, antes da reforma, a aposentadoria para o homem era aos 35 anos de contribuição. A aposentadoria comum era aos 35 anos. E, para a mulher, era aos 30 anos. Então, por isso que, no caso da conversão do tempo especial em comum, existe essa diferenciação entre homens e mulheres. As mulheres ganham 20% a mais com relação a esses 10 anos de tempo especial. E os homens ganham 40% a mais nesses 10 anos. O que aconteceu com a reforma da Previdência? A partir de 13 de novembro de 2019, não mais é possível fazer essa conversão de tempo. Então, a reforma vedou essa possibilidade. Porém, continua possível para os períodos de trabalho anteriores à data da reforma. Então, o trabalhador vai poder fazer essa conversão que eu expliquei para os períodos anteriores a novembro de 2019, para somar o seu tempo total. Mas não vai poder usar essa conversão para os períodos posteriores a novembro de 2019. Então, essa é mais uma questão que dificultou o acesso à aposentadoria com o advento da reforma da Previdência. Me diga uma coisa, doutor Luciano. Então, quer dizer que quem tinha 10 anos de trabalho especial não pode mais pedir aposentadoria especial? Ou pode contar o tempo? Ou pode pedir aposentadoria especial? Não pode pedir aposentadoria especial. Não vai solicitar especial. Vai solicitar uma aposentadoria comum, porém, vai ter esse acréscimo de tempo de serviço relativamente aos períodos de trabalho especiais que tiver. Então, da mesma forma, deve, o trabalhador deve pedir, solicitar à empresa o perfil profissiográfico previdenciário, deve apresentar ao INSS quando for solicitar a sua aposentadoria. Porém, não vai ser uma aposentadoria especial, e sim uma aposentadoria comum com algum acréscimo de tempo de serviço que vai ser calculado conforme o que a pessoa conseguir comprovar de tempo especial. É o que o Daniel ficou aqui dando. Eu não sou advogado, nem sou apenas jornalista. Então, sou apresentador desse programa. Então, eu fico dando meus pitacos aqui para saber exatamente aquelas coisas que vão esclarecer as pessoas que são comuns, como eu, assim, né? Que perguntam, perguntam porque não sabem. Doutora Luciana, é verdade que quem começou a receber aposentadoria especial precisa se afastar do trabalho? Não pode trabalhar mais? Em parte, sim. Por quê? O que a legislação prevê para a aposentadoria especial? Prevê que a pessoa se aposente antes para poder se afastar daquela atividade que é nociva à sua saúde ou integridade física. Isso foi questão de muito debate na justiça a respeito da constitucionalidade desse dispositivo legal. Então, muito se foi questionado se essa determinação legal não seria uma contrariedade ao livre direito ao exercício do trabalho previsto na Constituição Federal. após muitos anos de debate, inclusive com o nosso TRF da 4ª região que é aqui dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná reconhecendo a possibilidade do segurado continuar em suas atividades especiais. Isso era reconhecido, sim, porém, foi tema de repercussão geral no STF. Foi o tema 709 do STF que já foi julgado da seguinte forma. O segurado que passar a receber a aposentadoria especial precisa, sim, se afastar das suas atividades especiais. Ele pode exercer uma atividade comum, ou seja, uma atividade que não seja exposta a agentes nocivos, porém, não pode permanecer ou retornar às atividades especiais após a aposentadoria. Porém, isso foi também tema de mais um debate em sede de embargos de declaração no STF. Por quê? Como nós estamos passando ainda e passamos gravemente por esse período de pandemia em que foram extremamente solicitados os profissionais da saúde, houve um impasse, porque, ao mesmo tempo em que os profissionais da saúde têm direito à aposentadoria especial, caso eles passassem a receber a aposentadoria, seriam obrigados a se afastar do trabalho. Isso geraria uma perda enorme de recursos humanos para enfrentar a pandemia. Então, imaginem se todos os profissionais da saúde aposentados fossem obrigados a largar o seu trabalho e não pudessem atuar no combate à pandemia. A situação já seria muito pior do que já foi. Então, abriu-se uma exceção que, durante o período de pandemia, aqueles profissionais da saúde, mesmo que estejam aposentados com a especial, eles vão poder, sim, permanecer em seu trabalho, se eles estiverem na linha de frente de combate à pandemia, sim. Então, essa é uma exceção. Agora, nos demais casos, quem passar agora a receber a aposentadoria especial vai, sim, precisar se afastar do trabalho. Eu vou lhe fazer uma pergunta, doutora Luciana, que é de várias pessoas. Várias pessoas me perguntaram isso e eu transfero para a senhora a pergunta. Como é que está a situação atual da aposentadoria dos vigilantes? Sim. Esse também é outro debate bastante recorrente na Justiça. onde se era questionado sobre a possibilidade de reconhecimento da atividade especial para os vigilantes após 1997, porque, nessa época, houve uma alteração na legislação com relação à periculosidade. Então, houve essa questão, se era possível ou não enquadrar os vigilantes como atividade especial. Essa questão foi objeto do tema 1032 do STJ, 1031, desculpa, do STJ, e foi julgada de forma favorável aos vigilantes. Ou seja, existe, sim, a possibilidade deles receberem aposentadoria especial, seja com atenção ou sem o uso de arma de fogo, desde que eles comprovem, por aqueles meios de provas que eu comentei antes, mediante PPP e laudos, que realmente estavam expostos a risco à sua integridade física no trabalho. Então, é possível, sim, desde que seja feita essa comprovação. Eu digo uma coisa, doutora Luciana, isso aí se aplica também àquelas pessoas que trabalhavam como bombeiros nos postos de gasolina, ou eles não... porque houve uma época, se não me engano, que eles ganhavam uma aposentadoria especial e parece que agora não ganham mais, eu não sei bem. Então, eu gostaria que a senhora respondesse. O frentista, claro, o frentista de postos de gasolina, sim, ele está sujeito aos hidrocarbonetos aromáticos. Então, sim, eles também têm direito a buscar o tempo especial. Com certeza. Que bom. Foi, viu, a gente tratou aqui de um tema atualíssimo, a aposentadoria especial das pessoas. E eu gostaria muito, doutora Luciana Souza, de agradecer a sua presença aqui no programa e lembrar que a senhora é a nossa convidada permanente. É só ligar para mim e eu ligar para a Maria Lúcia ou para a Líria e dizer que quer participar do programa, não tem problema nenhum. As portas são sempre abertas para a senhora. Tá bom? Muito obrigada para mim. É uma honra participar do programa. Lembrando a vocês que eu estarei na segunda-feira aqui, às seis horas da tarde, para apresentar a mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá. A todos vocês, muito boa noite, um bom final de semana e até lá.